E aí galera do Caçadores Cult, mais um vídeo aqui, dessa vez eu vou fazer um teste aqui para ver os jogos funcionando nos consoles. Por exemplo agora eu vou testar o Playstation 3 e vou testar um jogo americano, um europeu, um japonês também de Play 1. Um jogo de Play 2, um japonês e um americano e um jogo de Play 4. O Play 3 eu vou pôr só para testar, tá bom? Só para ver como que é. Vou começar aqui, vou começar com o Pac-Man, Pac-Man World de Play 1. Vamos ver o que vai dar. Olha, apareceu um disco... Ah, já entrou já. Eu testei uma vez só e pediu para cadastrar o memory card no Play 3. E aí vamos ver que está funcionando normal. Olha, funcionou. Playstation 3 funciona jogo de Playstation 1, gente. Isso é verdade. Vamos até jogar um pouquinho. Vamos no Plastic. Ah, uma coisa que eu vi que não fica em tela cheia. Deixa eu ver. Configurações, outras configurações. Módulo de tela cheia. Ok. Ok. Que que é isso? Ah. Isso, né? Ah. é isso aí vamos testar outro jogo então dessa vez vou por um europeu o fórmula 1 2000 esse jogo funciona no meu play 2 e no meu play 1 que ambos são destravados e vamos ver se pega no play 3 tá carregando ai ó dá um zoom aqui não é possível usar esse software devido a restrições de região beleza vamos ver o street fighter 0 então vamos ver também mesma coisa então só jogo americano que funciona no playstation 3 jogo de play 1 agora eu vou mostrar os jogos de play 2 começar com o americano aqui ó beautiful joey 2 esse modelo de sistema não é compatível com o playstation 2 pra quem não sabe o playstation 3 só a primeira versão aceita jogos de playstation 2 tanto que eu nem vou testar o outro jogo a versão japonês e vamos testar aqui também só pra ver o que acontece com um jogo de play 4 no playstation 3 coloquei já aconteceu nada ele nem mostra nem mostra que tem um disco dentro o disco nem gira não gira sim mas nem reconhece é melhor tirar vai que dá pau nesse play 3 aqui pra finalizar então vou pôr um jogo de play 3 nele um assassino street vamos ver viu só só pra ver que no play 3 funciona jogo de play 3 é um teste né gente tá aí joguinho funcionando bom galera vou finalizando por aqui esse vídeo e ainda nessa semana vou colocar testando jogo esses mesmos jogos no meu playstation 2 tá bom então até a próxima tchau galera